Olá, Cavaleiros da Flota Doce! Sou o professor Peter e hoje, depois de muitos pedidos, Believer de Imagine Dragons. Vamos ver como são as notas? Mi, sol sustenido, sol, lá, si, dó, ré agudo e o mi agudo. Independente de seja flauta germânica ou barroca, dá pra tocar essa música bacana. Eu baixei meio tom do tom original para facilitar a digitação. Também modifiquei o andamento, ficando um andamento mais fácil para tocar. Espero que vocês gostem bastante dessa versão com a flauta doce. Não deixem de curtir a página do Facebook, de também curtir esse vídeo e de entrar e visitar o nosso Instagram. E até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.